Então vamos ver um exemplo de espaço vetorial para que o nosso estudo fique mais concreto e a gente vai estar lidando no GF12 com essas tuplas de N bits e aí a gente vai denotar esse espaço vetorial como V de N então por exemplo, para o V4 eu tenho 2 elevado a 4, 16 vetores possíveis então eu vou desde o 0, 0, 0 até o 1, 1, 1 e aí isso daqui está compondo então o meu conjunto de N tuplas possíveis isso é um espaço vetorial se eu for observar cada uma daquelas propriedades que foram listadas anteriormente elas se aplicam aqui a esse espaço vetorial eu também tenho um conceito de álgebra linear de subespaço e esse subespaço vetorial então passa a ser um subconjunto de um espaço vetorial e no caso o nosso espaço vetorial VN ele passa, digamos, a ser passível de ser recortado em subespaços e a gente vai ver que uma propriedade importante desse subespaço é que o vetor que tenha todos os elementos igual a zero tem que estar no subespaço ou seja, qualquer subespaço precisa ter esse elemento aqui por exemplo, 0, 0, 0, 0 e outra coisa importante como propriedade de subespaços é o fechamento em relação à soma ou seja, se você somar dois vetores que pertençam a esse subespaço o resultado tem ainda que pertencer ao subespaço então, olhando aqui para esse exemplo se eu somar qualquer vetor com 0, 0, 0 obviamente dá o próprio vetor mas então fica mais interessante observar, por exemplo se eu somar o segundo vetor aqui com o terceiro o resultado é o quarto e se eu somar o segundo aqui com o quarto o resultado é o terceiro ou seja, se eu fizer todas as combinações aqui de pares possíveis eu vou ver que os resultados ainda fazem parte desse conjunto aqui de quatro elementos e aí a gente pode concluir então que eles são um subespaço do V4 ou seja, dos 16 vetores possíveis do V4 esses aqui formam um subespaço válido que eles são um subespaço válido e aí a gente pode concluir então que eles são um subespaço válido